Tachi Aço carbono dobrado Técnica Mukume Ramon Sayar de combate Feito em aço Madeira Bambu E couro Finalizando a peça Essa espada é maravilhosa Tsubá É em prata Com Mukume Gata Técnica de fusão O rabaque é reforçado Para combate Para lutar contra uma armadura Vai para o nosso site Para venda Feita em homenagem Vocês podem ver Quase um palmo de diferença O rabinagem O rabse é reforçado Essa espada Elaгорante Coloca Salatar O rabundo O rabino O rabino O rabino O rabino A sua marcha O rabino